E eu vou vir conosco aqui em Falta em Gosto, no vídeo de hoje eu vou ensinar você a como ficar invisível no Fortnite. Então sério, deixa aí o seu like, se inscreve no canal, caso você não seja inscrito. E mano, sério, esse mapa é um mapa muito legal, que foi uma coisa muito maneira, eu nunca vi um mapa desse jeito. Eu espero que vocês curtam de verdade, bora bater uma meta de like, bora quebrar o recorde de like, gente. E não esquece também de mandar o canal pra um amigo, porque falta muito pouco pra gente bater 900 mil inscritos. Então sério, manda aí pra um amigo, mano, se você converter 3 amigos seus a se inscrever no canal, a gente vai tá crescendo muito, muito, muito. E um dia eu vou chegar a 1 milhão de inscritos, que é um sonho meu. Mas bom, além disso, eu vou pedir pra você dar aquela moral, vir aqui na loja de itens, clicar em apoia o criador, e depois escrever o código Dengoso, mano. Assim você vai tá me apoiando, beleza? E mano, a Cavaleira Rubra, ela voltou pra loja. Então como ela voltou pra loja, eu vou tá enviando pra quem tá apoiando o código Dengoso, essa linda maravilhosa Cavaleira Rubra. Dessa vez eu vou tá enviando pro Irineu Gamer. Então mano, Irineu, muito obrigado por apoiar o código Dengoso de coração. Vocês não sabem o quão importante é você apoiar o código de Apoia o Criador. Então sério, vai lá e apoia o código Dengoso, porque você pode tá ganhando uma skin uma hora ou outra. E fica de olho aí nas suas solicitações de amizade, porque eu posso tá no meio delas, tá? E você não viu. Mas tá lá, mano, vamos enviar aqui essa skin maravilhosa. Presentes não podem ser devolvidos, eu sei disso porque eu não quero que devolva nada. Vamos lá? E todos os presentes foram entregues com sucesso. Então mano, agora bora pro vídeo que a gente vai ficar invisível. É sério, a gente vai ficar... Sem precisar de skin. Bom, a gente tá aqui com o mapa que a gente vai jogar, que é um mapa bem legal. A gente vai ficar meio que invisível nesse mapa todo. É esse daqui que a gente tá entrando agora, beleza? Ai, ai, estamos aqui com o Death... Isso que eu ia falar. Eu acabei de ficar invisível. A gente vai fazer o Death Run, só que a gente vai tá invisível nele o tempo inteiro. Basicamente, a gente aprendeu a ficar invisível. Como? Não sei. Mas estamos. Vocês tão vendo aqui, ó. Não dá pra ver se ninguém a gente tava. E se você sabe qual é a skin que eu tava, mano? Deixa aí embaixo nos comentários. Não vale voltar no vídeo. Olha só. Mano, eu tô invisível. Eu não faço ideias de como que a gente vai fazer esses pulos e como é que a gente vai fazer essas coisas, sabe? Porque tá invisível é um pouco estranho. Olha como fica a minha picareta, mano. Na verdade, eu virei uma picareta, podemos dizer assim. Não sei dizer. Na real, eu não sei dizer mesmo. Ah, eu morri. Mano, é. Tá um pouco complicado a parada aqui. Tá um pouco complicado a parada pra gente. A gente consegue ir assim, ó. Só que, mano, qual o sentido? Qual o sentido disso aqui? Na minha cabeça não faz sentido, mano. A gente tá invisível o tempo inteiro. Será que é assim o mapa todo? Beleza, ó. A gente faz assim, ó. Foi. Mano. Mano, não faz sentido. Eu sou jogado muito pra frente. Eu sou jogado, tipo, muito pra frente. A gente não... Na minha cabeça... Ué. Beleza. Ok. Mano, eu sou arremessado pra frente. Isso que eu tô tentando entender. Será que é assim que a gente tem que fazer esse mapa? Bora lá, mano. Bora lá. Eita, caramba. Agora passamos. Passamos. Beleza, mano. Eu achei esse pulo aqui bem... Mas é bem louco. Ah, eu achei a trap aqui, cara. Nem vi direito essa trap. Caramba, eu tô ficando louco aqui. Esse mapa tá me deixando louco. Calma lá. Qual o sentido disso aqui? Não entendi. Não faz muito sentido. Ok. Ok, beleza. Ok, beleza. Beleza, beleza. Agora a gente tem que meio que pular aqui. Tamo conseguindo pular. Tamo conseguindo pular. Tamo pegando as coisas. Tá. Agora a gente tem uma ganhada de impulso. Conseguimos, beleza. Beleza, conseguimos, mano. Eu tô entendendo uma coisa. A gente tá fazendo meio que um double jump, tá ligado? Caramba. Quase que a gente morreu. E agora bora aqui, bora. Morrer diretamente. Ai, meu Deus. Calma lá. Beleza, agora funcionou. Fica aqui agachado. Beleza, pega o checkpoint. Eu tô tentando entender por que a gente tá invisível ainda. Na minha cabeça não tá fazendo tanto sentido, não. Mas enfim, vamos pegar essa velocidade aqui. E vamos agora acelerando, mano. Isso aqui tá muito, mas muito insano. Tá insano pra caramba. Vai, que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Ficou tudo preto e branco, mano. Meu Deus. Mano, não sei o que tá acontecendo. Só sei que tá acontecendo alguma coisa. Tá, enfim. Aqui agora vai ser um pouco complicado. Nossa, vai ser muito complicado isso daqui. Isso daqui vai ser bem difícil mesmo. Calma lá. Correr de novo. Beleza. Ai, ai. Deixa eu vir aqui, ó. Conseguimos passar, beleza. Eita. Mano, passamos. Eu não sei porquê, mas esse mapa parece que tem double jump, tá ligado? E esse double jump, ele tá me ajudando pra caramba. Ele tá me ajudando muito. Às vezes vale a pena usar, às vezes não vale, tá ligado? Tá, mas enfim, vamos lá agora. Eita, caramba. Foi, consegui acertar. Não acredito nisso. Beleza, beleza, beleza. Tá, vamos lá então. Me matei. Ok. É isso aí. Parabéns. Você é o cara. Bora, 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 bora. E a gente conseguiu fazer aqui. Beleza, funcionou, mano. Funcionou. Tá indo, tá indo. Ainda bem que tá funcionando. Beleza. Agora a gente tá aqui. Deixa eu dar uma olhada, mano. Deixa eu ter uma noção do que a gente tem que fazer. Eu não faço ideia. Tá bom. Não deu certo. Não deu nada certo. Mano. Olha, deu certo. Funcionou, mano. Vamos vir aqui agora. Funcionar de novo. Funcionando. Funcionando. E agora funcionando mais uma vez. Caramba. Agora a gente mandou bem demais. Mandamos bem demais. Mandamos muito bem. Nossa, mano. Eu sou uma lenda em pular. Bloco invisível. Eu, no caso, tô invisível. Bloco não tá invisível. Ah, matei. Foi só falar. Foi só falar que eu fui lá e morri. É sério. Eu não acredito nisso, mano. Não aguento mais morrer. Bora lá, então. Tamo chegando aqui. Vamos passar agora. Só fazer esse... Beleza. Funcionou. A gente bateu ali e voltou. Beleza. Agora a gente tem que, tipo... Ir subindo aqui, ó. Subindo. Apenas subindo, mano. A gente é uma picareta e a gente tá escalando. Tá ligado? A gente tá meio que escalando. Pelo menos eu acho que é desse jeito. Nossa, mano. Mano. Parabéns. Parabéns. Eu sou uma lenda disso daqui. Tá. Calma lá. Deixa eu tentar entender aqui agora. A gente vai ter uma jetpack. Jetpack no qual não aparece tão bem pra mim. Mas funcionou. E tá funcionando, mano. No caso, essa daqui vai ser um pouco mais difícil, né? A gente tem que colocar o jetpack pra funcionar e não ir direto pro negócio. Vamos pegar aqui a jetpack. Que, no caso, a gente tinha perdido ela, né? Mano. Agora a parada tá ficando louca. Agora eu tô começando a ficar bolado. Eu vou tiltar aqui. Vou tiltar pra cima de alguém aqui hoje, mano. Quero nem saber. Ah! Morri. De novo, mano. Eu não gosto de ficar morrendo. Eu tô ficando bolado. Qual o sentido? Tá indo o quê, Giovanna? Eu, hein? Você ainda morrer? Não. Aham. Aham. Tá bom, então. Conseguimos passar, mano. Conseguimos passar. Toma essa, Giovanna. No caso, hoje ela não tá jogando. Ela só tá ali na chamada. E a gente tava conversando. Eu falei, vou gravar esse mapa aqui louco. Muito legal. Aqui, no caso, tá dando errado. Tamo morrendo. Vamos agora. Tá. Deixa eu ver. Beleza. Conseguimos, mano. Tamo mandando muito bem. Tá, deu errado aqui. Deu errado aqui a situação, mano. Eu tô com um double jump nesse death run. É isso que eu tô gostando pra caramba, tá ligado? É totalmente diferente um death run com um double jump. Veio que ajuda a gente pra caramba. Vocês não tão... Não tão ligado. Meu Deus do céu. Foi difícil, mas foi, mano. Que isso, cara. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Peguei o checkpoint. Agora bora. Bora. Ah. Aí eu morri, mano. Aí eu morri. Eu não queria ter morrido, mas eu morri. Ok, beleza. Ai, meu Deus. Bora que bora. Bora que bora. Ai. Moleque, passei de novo. Nossa, mano. Eu tô mandando muito bem. Ah, agora tá um pouco difícil, né? Não, não tanto. A gente passou. Agora a dificuldade vai aumentar. Beleza. Acho que por aqui dá. Deu, mano. Mano, ficar invisível é muito legal, cara. Sério, vocês não têm noção de quão legal é ficar invisível. Ah, não. Mano, não morri. Não sei onde aconteceu que eu não morri. Tô com um divino ali, tá ligado? Vamos subir aqui, ó. Morri agora. Morri agora e levei mil, mano. Mil de dano. Moleque, a gente joga muito isso daqui. De verdade. Moleque. Não, a gente quase fez, cara. A gente quase fez. Sério, você tá vendo isso? Eu nunca vi um The Friend desse jeito. Ele é um dos mais divertidos que eu já joguei, de verdade. Sem brincadeira. Esse aqui é um dos mais divertidos que eu já joguei em toda a eternidade. Não, não, eu não queria ter morrido, cara. Tá, você vem. Pula com tranquilidade. Muita tranquilidade aqui, ó. Tranquilidade no olhar de quem sabe jogar Fortnite. Moleque, foi. Não acredito. Deu certo. GG. A gente conseguiu completar esse mapa. Eu não acredito nisso, mano. A gente mandou muito, mas muito bem. E eu espero que todos vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece. Deixa o seu like. Porque a gente aprendeu a ficar invisível e fazendo The Friend totalmente invisível. Mas é isso. Até a próxima. Valeu, falou e tchau. Tchau.